Ratão, parabéns, parabéns, que mulher bela Diferente de mim, ela veio da sua costela Quem sabe é no rio, é no rio, seja sincero Pra dizer que vocês, que vocês vivem num cativeiro Adão, parabéns, parabéns, que mulher bela Mas vocês são reféns, são reféns, Adão e Eva Vejam esta árvore, conheçam o que a Vé sabe Comam este fruto e conheçam a verdade Agora que conhecem a verdade Vamos embora, formar a humanidade Mesmo com minhas funções restritas Eu vou me rastejar E continuar, luciferando vidas Luciferando vidas Agora que conhecem a verdade É hora de formar a humanidade Mesmo com minhas funções restritas Eu vou me rastejar E continuar, luciferando vidas Luciferando vidas Samael me criou Luciferando vidas E a Vé não gostou Luciferando vidas É por isso que eu vou Luciferando vidas Samael me criou Samael me criou Luciferando vidas Luciferando vidas Luciferando vidas Luciferando vidas E a Vé não gostou Luciferando vidas E a Vé não gostou É por isso que eu vou Luciferando vidas Samael me criou Luciferando 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 Vindas Cadê a Vé não gostou Luciferando vidas E a Vé não gostou